Alô galerinha, você é a geração concurseira que nos acompanha sempre pelas redes sociais, em especial os nossos alunos do Colégio de Avento de Concurso do Sérgio Centro da Brasil, Oliveira Paiva, na companhia do professor Aís Júnior, para mandar sua pergunta sobre dados educacionais, um assunto importantíssimo para você que futuramente será um professor do Estado, um concursado, efetivado. Com vocês, prof. Aís. Boa tarde a todos, pessoal. Uma pergunta que muita gente não tem feito, vou dar um bisco aqui para você não cair na pegadinha desse concurso aí. Vem comigo. Ele citou duas escolas, está certo? Analisou o índice, esse índice pode ser do IBEX, PAES, Pro Brasil, pode ser qualquer coisa. Ele pega duas escolas em dois anos. Vamos supor que o índice da escola 1, no ano 1 foi 3. No ano 2, esse índice pulou para 9. A escola 2, no ano 1, o índice era 10. No ano 2, no ano 2, pulou para 20. Aí um índice lá na Cádiz não quer saber qual índice cresceu mais. Cuidado com a pegadinha. Não tem gente que pensa o quê? Peraí aí. De 3 para 9, aumentou 6. Aqui, de 10 para 20, aumentou 10. É claro que quem aumentou 10 é maior do que quem aumentou 6. As pessoas que elaboram as questões de concurso, elas querem que você pense assim. Mas, na verdade, não é. Como é? Aí, não é assim, não é nada. E como é? Quando a questão é perguntar quem cresceu mais, quem reduziu mais, índice, taxa, é tudo em percentual. Então, preste atenção na dica. Quem era 3, passou para 9, triplicou. Quem era 10, passou para 20, dobrou. E aí eu pergunto. Quem cresceu mais, foi o que triplicou ou foi o que dobrou hoje ou não? Eu acho que foi o que triplicou. Foi o que triplicou. Então, quem cresceu mais, escola 1. Não se esqueça, não é o que cresceu em valores absolutos. É em percentual. Se eu fosse olhar pelos valores absolutos, 10 para 20, aumentou 10. 3 para 9, aumentou 6. A resposta seria a escola 2. Mas, não é assim, análise. Como foi que eu fiz? De 3 para 9, triplicou o índice. De 10 para 20, duplicou. Então, quem cresceu mais, quem triplicou ou quem duplicou? Quem triplicou. Resposta, escola 1. Tem uma dica que vai ser muito valiosa para vocês na prova da série 2. Dica fácil, rápida, memoriza e aprendam. E não esqueçam. Geração Concurseira, alô, galerinha, professor Ailes Júnior. Antenados, 24 horas. Bem-vindos, grandes conquistas começam aqui. E aquele abração para a galera que está sempre aí para o seu mini curso da noite. Todo mini curso da Emily, do professor Ailes, do professor Edvaldo e da diva, Adriana Freitas. Tchau, galerinha, valeu, beijos. Tchau.